O instrumental é fundamental para o seu chugasco, mas nada sofisticado. Você pode ter uma faca de 6 polegadas, uma um pouco menor, um garfo e uma chaira. O importante quando você usa o instrumental é que você tenha um direcionamento certo com ele. Ou seja, o que é esse direcionamento? Quando você tiver com uma faca na mão, não importa se pequena ou grande, esta é a pequena e a grande, não importa. Você sempre tem que colocar o indicador em cima da faca, da lâmina da faca. Porque assim é que você vai cortar de uma maneira extremamente correta, sem que fique parte para um lado ou para o outro. O garfo, um garfo de porte médio, que você tenha firmeza no momento em que você colocar em cima de uma costadinha ou em cima de uma picanha. Enfim, qualquer carne que você for cortar. E a chaira, que é o que você assenta o fio de uma faca. Quando você estiver com uma faca e com uma chaira na mão, jamais faça esse movimento. Você pode se cortar. O movimento correto é este daqui. Inclusive dá até um sambinho aí. E quando você for afiar a ponta da faca, é este movimento. Somente a ponta. E como você pode treinar este movimento? A munheca vai para dentro e para fora. Então é este o movimento. Com o polegar em cima, você vai virando para dentro e para fora. Um dos bons treinamentos que você pode ter, pegue um lápis, dois lápis e faça esse movimento. Para dentro, para fora. Para dentro, para fora. Para dentro, para fora. Eu, como sou um manipulador de carnes, vou trabalhar com as facas profissionais. São facas que me acompanham há muitos anos e que, na verdade, eu sempre deixo ela muito afiada. Já tocaram muito samba, né? É com essas que nós vamos passar esses momentos sabendo grandes dicas de carne e de churrasco. Mesmo porque a churrasqueira é importante.